Olha minha gente, estou muito, 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 muito feliz! O meu primeiro recebido do canal, minha gente! Olha, arremessado o destinário Eva Brito! Aqui é o endereço da minha mamis, né? Pra quem quiser mandar alguma coisa pra mim, uma cartinha, e adora receber uma cartinha, meus filhos sabem o quanto eu amo receber cartinhas! Então, quer escrever pra mim? Quer conversar comigo? Quer desabafar? Manda uma cartinha pra mim que eu vou amar, tá aqui o endereço, ó! Foi enviado pela minha amiga amadinha do meu coração, Artes da Quequel! Vou deixar o link dela aí abaixo, vou tirar um plint do canalzinho dela e vou postar aí no vídeo pra vocês verem e conhecerem. Quem não conhece Arte da Quequel precisa conhecer uma pessoa maravilhosa, muito fiel, uma pessoa doce, meiga, que ensina lá cada ponto lindo de crochê, faz pinturas, ela mesma pinta, ela faz receitas maravilhosas, ela fez um desafio a mim do bolo de abacaxi, uma receita de sobremesa, e eu escolhi fazer o bolo de abacaxi. E amei, amei, até divulguei muitas pessoas através desse desafio, né? Que Deus abençoe muito a Quequel, e agora eu vou tá descobrindo o que é que veio aqui dentro, tô muito curiosa, tá todo fechadinho, todo lacradinho, do jeito que ela enviou. E vamos aqui, já estou com a faca pra atacar, a faca, a tesoura pra atacar, embora abri comigo, minha gente, descobri o que é que tá aqui dentro, eu vou tentar abrir aqui de todo jeito. O Puf já tá aqui curioso, mostra aí o Puf, já tá aqui nos meus pés curioso também, né, Pufinho? Pra saber o que é isso, mamãe, que você tá curiosa. Faz três dias, minha gente, hoje já é segunda-feira, chegou na sexta, mas aí, como é o endereço da minha mãe, porque aqui não tem, não recebe correios, né? Então, indo lá pra minha mãe é mais fácil do que eu ir pegar lá no correio, porque pra mim pegar no correio, eu preciso pegar a senha, pegar a fila, e aí é pior pra mim, né? Então, assim, no endereço da minha mãe é bem melhor. Ai, minha gente, tô tão feliz por receber o meu primeiro recebido, Então, meu Deus do céu, como eu tô feliz, minha gente, você não tem noção. Olha, eu não dormi direito esses dias não, viu? Pode acreditar, não dormi direito, não tive sossego, era ansiedade medonha, era pedindo pra um, pedindo pra outro ir buscar, e o negócio tá difícil. Meu Deus do céu, amado! Acho que é assim, minha gente, ó, a frente. É assim, eu tava cortando errado. Cortando o plastiquinho, que eu não quero rasgar a caixa. Eu quero guardar até a caixa, que ela improvisou. Ela disse pra mim, olha, Eva, eu improvisei lá uma caixa pra mandar o seu recebido. Mas eu tô muito feliz, muito mesmo, minha gente, vocês não tem noção da minha felicidade. Tô até suando, olha isso, suando de nervoso. Vamos lá, né? Ver se já abre aqui. Não, ainda falta um plásticozinho aqui. Meu Deus do céu, não! Aqui tem segredo, minha gente, o negócio é muito segredo, viu? Tem que cortar essas vinquinhas aqui tudinho, ó, tá aqui na esquininha. Porque ela abre de ladinho. Minha nossa! Eu tô tremendo, tô com medo até de cortar os dedos. Ó, aí já deu sinal de vida, minha gente. Por fim, me ajude, meu filho. A Mila Oxa é de cameraman. Eu tô suando muito. Nossa, meu Deus, que nervoso! Consegui. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Olha, tem cartinha! Olha que linda, minha gente! Olha, meu Deus, tanto carinho, tanto amor, meu Deus do céu. Eu vou deixar aqui de ladinho e vou já ler. Nossa, minha nossa! Nossa, olha isso, gente! Quanta coisa linda! Ela caprichou, meu povo do céu! Acabei de falar que ela pinta, ela faz lá trabalhos lindos de crochê. Cada ponto mais lindo que o outro. E olha isso, minha gente, ela mesmo que fez. Ela mesmo. Olha isso, dá pra ver direitinho? Tá dando pra ver? Minha gente, a gente tava mostrando aí de uma forma que a luz não estava acesa e não dava pra ver a riqueza de detalhes desse maravilhoso trabalho. Espia aí! Artes da Quequel, minha gente, que coisa mais linda! Olha isso! Esse é o primeiro, viu? Olha a riqueza de detalhes, minha gente! Vou deixar aqui de ladinho. Nossa, meu Deus, eu tô muito boba! Muito, muito boba! Amor, olha isso! Que coisa mais linda! Olha esse vinho! Que coisa linda! Jesus amado! Nossa! Olha isso! Minha gente, vem aqui perto! Olha a marca registrada, a Quequel! Coisa linda, gente! Olha aqui o bico! Olha que trabalho incrível! Olha isso aqui! Meu Deus, parece umas borboletinhas, ó! O bico que ela faz! Meu Jesus, eu tô muito feliz! Muito, muito feliz! Vou usar nada de jeito nenhum! Só se for quando ela vier aqui em casa, eu vou colocar. No fogão, aonde ela puder ver, porque eu vou colocar um negócio desse na baia de jeito nenhum! A gente chama é baia aqui no Ceará! Colocar pra usar! Não, não, não! Olha que lindo! Não! Meu Deus! Olha isso! Que linda! Olha essa boneca bailarina, minha gente! Olha que bico mais incrível! Olha isso! Parece uma telinha, minha gente! Com as florzinhas no final! Olha esse trabalho! Coisa mais linda! Agora vamos ler a cartinha, né, minha gente? Olha isso! Eu tô muito feliz! Muito, muito feliz! Eva, minha gente! Olha que lindo! Olha que riqueza! Agora dá pra ver direitinho, né? Vamos lá! Vou abrir aqui a minha cartinha, que eu tô muito ansiosa! Ociosa! Tô ociosa demais, minha gente! Deixa eu tirar com todo carinho, porque eu tenho certeza que ela enviou com todo carinho pra mim, minha gente! Artes da Quequê! Ô, meu pai! Olha que lindo! Que carinho! Que dedicação! Desde já! Feliz dia das mães! De todo... Te adoro! Beijos! Ô, meu Deus! Feliz dia das mães! Pra todas as mães! Não é, não! Feliz dia das mães! Pra todas as mães aí desse mundão do youtuber, né? Que Deus abençoe grandemente! Agora vou ler! Olha isso, minha gente! Como eu tô nervosa! Tô nervosa mesmo, viu? Eva, querida! Ai, meu Deus! É com muito carinho que te presenteio com esses mimos que faço sempre com muito carinho e amor! Olha só, minha gente! Tudo que ela faz é com muito mimo, carinho e amor! Pois olha aí a situação! Tudo que você faz com carinho e amor sai essa coisa assim linda, maravilhosa, que transforma até a nossa emoção em muita coisa boa! Saiba que sinto você como alguém que já conheço há muito tempo, minha gente! Ô, Jesus! E como uma amiga que desejo todo o bem do mundo e sinto também o amor que você vem sempre... Que você vinha sempre... Não! Tá nervosa! Eu tô muito nervosa também o amor que você... Sempre pela vida e por todos que te cercam! Ela tá dizendo que ela vê o amor que eu tenho por todos que me cercam e eu agradeço de coração! Isso, minha gente, é demonstração de carinho que eu tenho por todos vocês! Enfim, espero que estes panos de copa enfeitem sua casa e sua vida! Nossa, enfeitou até o meu coração! Muito obrigada! Que bom poder fazer parte da sua vida! Eu agradeço de coração e você faz muito parte da minha vida, do meu coração e da minha história! Eva, sua linda, seja feliz sempre! É o que eu te desejo de todo o coração! Muitos beijos, Kel! Dia 29 do 4 de 2021! Muito obrigada! Um beijo grande de luz no teu coração, Kel! Agora, minha gente, vai lá conhecer a Kel! Vocês vão amar conhecer essa pessoa maravilhosa que é a Kel! É uma pessoa, minha gente, que eu agradeço que nem muitas por aí no YouTube! Eu conheço muita gente já e eu louvo a Deus pela vida de cada uma, cada uma! Artes da Kel, mil beijos no seu coração e muito, muito, muito obrigada!